Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste aqui, em casa, nas redes sociais, boa tarde. A primeira palavra que eu tenho para falar no meu discurso é gratidão. Agradecer as pessoas que puderam oportunizar esse momento que eu vivenciei durante esses três, dois meses e alguns dias na Câmara. Eu tenho que agradecer muito a Deus, porque para nós, para mim, foi um ano difícil, de 2012 para cá, passamos por várias situações, tanto no âmbito político, como no âmbito pessoal, mas, como o próprio vereador Sérgio Dias falou, quando se tem fé em Deus e se acredita num projeto, as coisas vêm com calma e acontecem dentro do seu devido tempo. Quero agradecer novamente a Deus, a minha família, a todo o blumenauense que acreditou em mim nessa nova candidatura que aconteceu agora em 2016, onde novamente fomos candidatos. Agradecer a cada um dos 2.343 votos, em especial, que acreditaram no nosso trabalho. Acreditam e quero, no próximo ano, poder provar e mostrar que temos capacidade, competência e vontade de estar trabalhando e defendendo o interesse da comunidade. A equipe do pessoal que trabalhou e me acompanhou durante esses dois meses do meu gabinete, que foi um ensinamento, assim como eu também passo por um ensinamento ainda, todo dia é um dia novo de se aprender, de poder conquistar desafios. E essa equipe que entrou comigo há dois meses atrás, mostrou que tem capacidade, mostrou que tem vontade, mostrou que tem interesse de estar fazendo algo mais para nós, para o trabalho e para a nossa cidade. Sei que temos muitos desafios pela frente, mas com essa sinergia, com essa vontade, nós vamos alcançar com certeza o êxito. Não poderia deixar de esquecer também de agradecer ao meu partido, o PP, a diretoria do meu partido, em especial a pessoa do senhor Osmar Guedes, no qual confiou a minha ida ao partido, bem como a todos os suplentes, a cada um dos suplentes que também estrearam nessa eleição com muita garra, com muito amor, uma campanha limpa e honesta. Nesse período que nós trabalhamos aqui, nesses dois meses, nós tivemos a oportunidade de receber a população, a comunidade no nosso gabinete. Podemos conversar, podemos dialogar, sentir as devidas necessidades e podemos também, dentro dessa condição, dar alguns despachos, dar respostas, sendo elas positivas ou negativas, mas estávamos sempre atendendo e conversando. Pude visitar várias localidades da cidade que ainda não tinha muito conhecimento para saber das suas necessidades. Visitei lugares e alguns pontos que foram até novos para mim. Foi oportuno, nesse momento, nesses dois meses, eu com a minha equipe, conseguimos visualizar situações e condições, vereador Gerson, que com certeza na próxima legislatura nós vamos poder estar solicitando, requerendo que sejam feitas melhorias e benefícios para a comunidade. Nesse curto espaço de tempo tivemos a oportunidade de fazer 120 indicações, das quais grande parte delas foram ouvidas em diversas secretarias do município, onde tudo que, com a graça de Deus e com o entendimento dos profissionais que compõem esse governo, tivemos êxito na grande maioria. Também fizemos alguns requerimentos para várias autarquias, desculpa, para várias secretarias. também tivemos o retorno. Fizemos também três projetos de lei que tivemos sucesso. Um da semana do Food Truck em Blumenau, que incluímos a semana do Food Truck com o intuito de dar visibilidade a todo o país desse encontro com forma de turismo e prestigiar os trabalhadores desse segmento em nossa cidade. Está em trâmite, aqui na Câmara também, mas acredito que deve ser aprovado, a Biblioteca Solidária, Biblioteca de Acesso à População nos Terminais Urbanos da Cidade, livro sem custo e sem burocracia, um acervo à disposição da população. Todos serão beneficiados com uma ampla biblioteca, motivando a leitura para todas as classes, beneficiando e incentivando a leitura. O projeto Expo Ruas, nomeação do espaço para os artistas de Blumenau, nomeação da Praça Estílio Luz do Biergarte como local constituído para a exposição dos nossos artistas blumenenses, um local de referência para exposições, uma praça símbolo para nossos artistas, visando o turismo e o incentivo a novos artistas, um local adequado a esta classe, que representa com orgulho a nossa cidade. Foram dois meses que passaram muito rapidamente, mas foi com muito esforço, muito carinho e muita dedicação. Novamente, enfatizo isso e agradeço a equipe que comigo estava nesse período. Nós temos várias projeções para o futuro, dentro daquilo que eu comentei, que eu falei das visitas que nós fizemos, da comunidade que nós recebemos em nosso gabinete e nós temos alguns projetos que nós vamos estar desenhando juntamente com a comunidade, em parceria com os demais vereadores, para que venha de encontro ao interesse da comunidade. Eu quero desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, um 2017 com muita saúde, prosperidade para todos os blumenenses. E acredito que sempre há alguém que aposta no bem comum, que é possível se legislar com simplicidade, com coerência, levando a política a sério. Assim, o mérito é de cada um que colaborou, é a vitória de todos. Por isso, com um coração cheio de gratidão, desejo que o Natal, que se aproxima, fortaleça em nós a decisão de lutar cada vez mais por um mundo mais justo, mais fraterno e cheio de paz. Desejo a você e seus familiares, amigos e a todo cidadão novenoense um Natal de muita paz, alegria, amor. E que o próximo ano seja ainda mais repleto de sonhos e realizações. Que todos possam alcançar as suas metas com dignidade e respeito ao seu semelhante. Novamente, eu quero agradecer a todos. Pedir que Deus ilumine essa casa no próximo ano. Que tenhamos muita paz de espírito, muita tranquilidade. e que podemos fazer aquilo que já foi feito nessa legislatura. Defender o interesse da comunidade, defender o interesse do próximo. E que nós possamos aí fazer um bom trabalho. Obrigado a todos. É só. Obrigado. Obrigado. Obrigado.